Salve, salve galera, beleza? Bartolau na área com mais um vídeo, mais um gameplay hoje Alemanha vs França, aquele clássico maneiro Vou com a França, tá? Nada contra a Alemanha, mas são dois times que o Brasil Tem um pouquinho de problemas, teve alguns problemas O Brasil foi desclassificado várias vezes por culpa da França E enfim, eu tinha um 7x1 aí, enfim, deixa pra lá Então vamos lá, vamos fazer o clássico Entre Alemanha e França Vamos jogar, modo lendário Calma, eu vou... Tava lá, né? Precisa mostrar pra vocês, não, quem prestou atenção Tava lá em cima escrito lá, né? Modo lendário Eu sempre mostro pra vocês, eu gosto de mostrar no menuzinho Mas não tinha necessidade, porque lá no meio dos dois jogadores Quem não viu, eu só ia ali ver Vamos jogar Eu, Thiago Leifert, já estou com o queridinho Caio Ribeiro Todo mundo pronto pra acompanhar mais uma partida Hoje a transmissão será diretamente do Estadion Europa Mandar aquele forte salve aí pra galera, né? Galera que tá sempre presente no canal Eu dei um tempo aí no canal, uma paradinha Tô em provas Na faculdade, enfim Então, deu um tempo nas gravações Esse vídeo, na verdade, não está sendo gravado nessa semana Já foi gravado já há algumas semanas atrás Espero que os elencos estejam bem atualizados até lá Mas eu já deixo gravado pra não faltar com a galera Pelo menos esses clássicos mais importantes, né? Brasil e Inglaterra, como eu já gravei Já tá no canal já há alguns dias Então, galera que quer ver esse grande jogo É só ir na playlist aí de FIFA Você vai encontrar A partida entre Brasil e Inglaterra Por aí Aí tá O time da França Que vem com um time muito forte Todos os dois times são muito favoritos Pra o Mundial de 2018 Isso é um fato São dois times muito favoritos Tá os caras aí, ó O autor do gol mais bonito do ano O outro lá tá tirando onda de surfista Hang Lose quando marca o gol Vai ser um belo jogo, galera Vai ser um belo jogo Aquele aperto de mãos O esquema que tem seus riscos, né Caio? Tem sim, Thiago Se a segunda linha de meio campo Esquecer que precisa marcar também Aí não dá certo Os três jogadores dali Não podem pensar que são atacantes E esses são os titulares do jogo de hoje A gente vê o time desenhadinho No 4-4-2 convencional E o Caio... Beleza, galera Tá valendo No meio campo Com quatro jogadores Aquela partida O esquema até permite Uma variação de jogadas O estádio que vai rolar o jogo no Na vida real Não tem no FIFA Porque fiquei surpreso O FIFA tem tantos estádios Mas não tem Então, ficar espertos Isso aí não é ficar esperto, não São duas seleções extremamente fortes E são muito bem cotadas Para a Copa da Rússia Oh, não, irmão Tocava em diagonal ali Que estava entrando Tocou para trás Estranho Chega firme Chega marcando firme Aquele amistoso De boa A gente gosta sempre de gravar Oh, rapaz Que isso, irmão Lascou um travessão ali De primeira Até onde ele vai com a bola Vamos ver o que vai acontecer Resulta Mas quando vem Vem com muita força, né Pensaram que ia tocar onde, rapaz Vai, meu filho Bola para o coma, hein Vamos lá, Hiru Entra, Hiru de dragão Quase, Hiru Sempre falo isso, cara Eu só fico meio maluco às vezes, né Pode dizer, galera Eu sou meio doido É o homem do cabelo Do topete É o homem, né É o metrosexual Da barba feitinha Ele é o O cara do gol mais bonito do ano, né Do prêmio Puskas Vocês estão gostando de jogar com a França É bem rápido o time Só que aí o Bartó demorou para tocar Marcação vem em cima Boa, boa, boa Boca é nossa Vamos lá, Grisma Vai que dá, vai que dá Bota na área Mergulhou Vai que o Pogba ainda Pela madrugada A bola era nossa, cara Como é que ele bota o corpo, cara Fazer cobertura para garantir A nossa bola O cara botou o corpo Na Pogba Olha a categoria do Gomes Super Mario Olha o Rui Rui Jogo rápido Jogo dinâmico Pode ver que Eu ia fazer a jogada tranquila, cara Não tem O cara já marcou lá Fez a cobertura Fez a marcação Muito bem Ó, vai virar, hein Cuidado Possivelmente eu vim gravar essa partida também no PES, cara Vai ficar legal, cara Galera do PES também não ficar de bolado com o Bartola, né Pô, Bartola Tá gravando essa FIFA, Bartola Ô, Bartola Fão boy Ó a bola do Thomas Miller Olha essa bola no capricho, velho Nossa, foi muito na gaveta, meu Esse meio de campo, cara Eles marcam muito bem Reparem vocês como eles marcam tão bem o meio de campo E atrapalha a minha seda de bola Então eu tenho que ser muito esperto Muito rápido Na verdade foi uma tentativa interessante Uma balançada na área Vou botar um time um pouquinho mais ofensivo, galera Vou botar um time ofensivo Pra dar um pouco mais de dinamismo lá na frente Opa Dá mole na frente do Griezmann, não Griezmann 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 Ah não, irmão Aí não Olha a Alemanha chegando Toca bonito Olha a bola bonita Segura o Mário Gomes Segura o Mário Gomes Parou, hein Parou Agora abriu o contato aqui pra França De França Cara, que cobertura bonita ali o cara deu, rapaz Quase tô bonito quanto essa que eu fiz agora Lá, Varane Virou Já habiliza Pogba Vai que dá, hein Que bola maravilhosa Trabalha bonito a França Toca rápido Vai passando Enche Enche O pé bateu na defesa Já recupera de novo a França Trabalha rápido Tem pressa Ô Jihú Ô Jihú Só você, meu irmão Jihú de dragão Das cor Rapaz Deu uma amareladinha, mas Dá pra ter segurado, né Vai pra área Cuidado Bora, bora, bora Emenda contra o ataque Vamos lá Passa, filho Passa Vamos lá, Pogba Botão na frente Ó a França Trabalhando A demora Na hora de virar, cara Estão sempre espertos Na hora da cobertura Sempre ligados Boa Boa Olha a bola Ah, não Não toca assim, magrão Toca direto no Griezmann, filho Mostra Ele tocou pra Tocou pra defesa Quando acontece Isso fica bolado Não vai onde a gente Direciona Tinha que recuar de novo Tá todo mundo marcado Ó Olha aí Olha aí Olha aí Toquei lá na frente Tocou pra baixo Meu Deus do céu De boa De boa De boa De boa Olha o díblio Do Kedira Ai, caraca O cara conseguiu Passar, meu irmão Nossa, velho Aí A defesa funcionou Impecavelmente, hein E agora pode ser nossa Abilidade Boa, moleque Boa, moleque Entra alguém Entra alguém Já fecharam Já fecharam Lá por cima 45, hein Aquela borra na área Bom, terminou o primeiro tempo Um jogo muito tático Muito tático Muita marcação forte Ambos os times Vieram pra cima Tá todo mundo querendo que eu bote Mampe B-Mampe Qual é o nome dele? Cadê ele aí? Traz o menino Mampe Algo assim, né Mambapê Mambapê Algo assim Vamos botar ele aqui mesmo Traz velocidade pro time Vamos lá Todo mundo pronto Todo mundo pronto Segundo tempo Todo mundo pronto Ai, caraca Se ele passasse ali Filho Ficou todo travado No corpo ali O Mário Gomes, rapaz Na coma Vai tá na frente Ganhou Foi embora Foi embora Vem a França Vem a França É É É É De France Ale, ale De France Pogba Numa fugidinha Do Coman pela direita A defesa da Alemanha ficou vendida Vieram três craques ali Griezmann Giroud E Pogba Um Cabeceio Fantástico No Contrapé De Manuel Neuer E aí, meus amigos 1x0 pra França Pogba Grande fã do Neymar Gosta do Neymar Enfim, vamos lá Começamos o primeiro tempo Segundo tempo, na verdade Já de boa Chega marcando Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Gomes Mandou a bola pra trás Draxler Ele se atrapalhou todo Na hora de afastar a bola Tentou vir a Alemanha com Com E vem a Alemanha Esse cara cobrou, rapaz Eu não vi a falta, não Tornicórdia pra bola Botou na área Tentar Tentar Sobreviver Não é assim, né? Mbappé o nome do cara Alemanha fazendo duas substituições Mbappé 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 Toculife é mais bom Pra separar daqui Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Griezmann 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 Esse francês meu não tá Deboa Deboa Bonjour Ai, quase que passa Opa Ah, cara Os caras são muito Muito tranquilos Pra marcar, né, velho Caraca Tô com a bola Tentando encaixotar ali Um Um chute diagonal Mas eles marcam Opa Opa, é perigosa, hein Olha a bola da Alemanha Segura Segura, Luiz A gente tá tendo Tem que aproveitar os momentos Que a gente chega na frente Vamos lá Com velocidade Vamos lá, Griezmann É rápido Griezmann Eu falo sempre Griezmann Isso aí é um erro Que eu cometo, né Seguro demais a bola Mas eu quero abrir Um espaço perfeito Pra poder marcar Que nem eu fiz no primeiro gol, né Momento certo Ó que bola, hein Moleque é rápido Moleque é rápido Pra gente ficar com a bola dominada Tomás Miller Sabe o que eu acho estranho Do Thomas Miller Ele não comemora gol Repara Ele faz gol Ele só dá uma olhadinha pra torcida Faz um negocinho assim Mas não comemora gol E é o momento mais legal Ele não comemora gol, meu irmão Porque ele é alemão, rapaz Alemão é uma raça mais fria, rapaz São frios E tu quer que comemora gol também Tiago Leif Tu quer que eles comemora em gol Os caras já se cansaram de comemorar Quando meteram um 7x1 no Brasil Depois ele não quer comemorar mais nada Já cansou Ele já cansou todas as comemorações Que ele podia ter pra fazer Ele cansou Num 7x1 Aí o Ozzy O Ozzy já meteu o cartão amarelo Já meteu Não sai só Bartola que faz falta não É, né Acho que o juiz deu uma forçadinha Não foi? Deu uma forçadinha Não tinha necessidade Pra tanto assim Bom, galera Tamo a 0, hein Jogo bom, né Jogo aberto Jogo Dois times Muito técnicos Não, Bartola Às vezes ele dá umas falhadinhas Não tão técnico assim Mas ó Já recuperou Vem, vem, vem Ah Jiryu que não Jiru Jiru Não tá muito bem na parada Boa Aquela invertida Rápido Olha que bola Vai, 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 vai Ai, quase Meu irmão Thomas Miller vai pro banho mesmo Eu não consegui fazer nenhuma jogada de efeito Com esses grandes jogadores que eu tenho na frente Tentar marcar Isso Boa Jiru Jiru Ah, eu toquei lá na frente Pro Jiru Que ele tocou pra trás Diacho, velho Nossa Eu ia entrar ali Tocou pra trás Meu irmão Agora foi Foi nada A bola Cara, a bola morre sempre no Jiru, cara A bola sempre morre ali, cara Eu vou tentar arrumar uma jogada O último toque Que é o toque da jogada que eu quero fazer E morre ali Olha a Alemanha, hein Que habilidade, rapaz Que isso É pra levar mesmo Bem feito Bem feito Inacreditável, filho Tive todas as chances Cheguei mil vezes lá na frente Quer brincar com a Alemanha É pedir pra levar Olha só Ele pedalou Quis brincar com a Alemanha, Bartola Vai levar couro Ainda vai perder esse jogo se bobear Não dá, filho Sempre quando a bola chega no Jiru Vai dar o último passe Pra deixar o jogador na cara do gol O passe sai errado E sempre É algo que não funcionou Sequer uma vez E agora, meu irmão Vamos pra cima, né Empate pra mim não presta Empate não serve Empate não serve Agora vem a Alemanha A Alemanha vai pra cima também Cuidado Vai, a Alemanha vai vir Vai Vai Boa, boa, boa Boa Minha guardada foi boa Que bola é perigosa, hein Vai, meu filho É tu contra tu É tu contra tu Ninguém, rapaz, pra trabalhar Ah, meu Deus do céu Ninguém pra aproximar Ninguém pra Vai terminar o jogo Jogo aberto A Alemanha vem Deram mole também Vai, filho É tu, hein Vamos lá Um titi É tu e Neuer É tu e Neuer A Alemanha também veio toda pra cima Ninguém quer perder Ninguém quer empatar Ninguém quer empatar esse jogo Sempre quando a gente chega na cara O cara com Neuer Dá um friozinho na barriga Não tem como O cara é muito monstruoso O modo lendário É mais ainda Eu não quis nem saber, meu irmão Cheguei chutando Agora voltar Estrategicamente Vamos botar o time mais defensivo Vai acabar a partida, né Foi aos 89, acho que o gol Ó, agora vai, Bartola Agora vai Isso é um passe Muito bonito Griezmann É da França Pra liquidar O cara Ô, rapaz Aí sim, hein Aí vou falar pra vocês Que jogo, rapaz Quem me acompanhou até o final Que jogo Olha esse cruzamento Né Esse lançamento Que golaço Que golaço O lançamento lá Do trás do meio de campo E o cruzamento Para o gol, né Aí o Norreira não deu pra ele Que jogada incrível Aquela jogada de matar a partida mesmo Checkmate Checkmate Total 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 Famoso checkmate Dois gols de cabeça Em cima da Alemanha Não fiz uma ótima partida Longe disso Acho que fiquei Muito a desejar Nesse jogo Mas ganhar da Alemanha No modo lendário É ganhar da Alemanha No modo lendário Bom, meus amigos Claro que vai ter Vaia, né Jogando fora Vai ter Vaia Jogando fora de casa Foi um belo jogo Uma bela partida Não podia ser diferente Dos grandes times Vou gravar essa partida No patch também Ficar todo mundo feliz Valeu Muito obrigado Pela presença Quem gostou daquela curtida Aquela comentada Compartilha se for possível E se não for inscrito Se inscreva no canal Vamos lá Vamos rumo ao 100k Com vocês Tudo junto Tudo nosso Vamos que vamos Tinha um adversário Ligadaço no meio do caminho O passo não chegou Pra passar frente Não pode perder E ele se manda pro ataque Com a bola E ele se manda pro ataque Com a bola Fase Vai pintando uma boa jogada Pra aqui Tem um grito de soco Tira de lá o goleiro Lindo Pássio de Ru Bola enviada pra ele É um perigo Olha o gol Vai pintar Vai pintar Ataque serigoso Olha o gol Ataque serigoso Olha o gol Ataque serigoso Ataque serigoso Ataque serigoso Ataque serigoso Ataque serigoso Ataque serigoso Obrigado.